No dia 20 de julho de 1934, Juazeiro do Norte perdia seu fundador, paroco e líder, a partir de uma crise intestinal que se agravou. A data aumentou as rumarias na cidade, contrariando a expectativa de especialistas da época. Os moradores de Juazeiro do Norte acordaram no dia 20 de julho de 1934 com a notícia da morte do padre Cícero Romão Batista, o famoso padre Cícero, sacerdote, líder e fundador do município. Morre aos 90 anos, acometido por uma crise intestinal, o paroco havia recebido os primeiros cuidados médicos dois dias antes, em sua casa na rua São José, no centro. Na quinta, o quadro de saúde piorou e o diagnóstico foi mais grave, obstrução intestinal e insuficiência cardiorrenal. O legado do padre Cícero é imensurável. Prova disso é que todo dia 20 de cada mês é motivo de orações e homenagens em Juazeiro do Norte. Fieis vestem preto de luto para lembrar a data da morte do líder religioso. A celebração se intensifica todo 20 de julho, data exata da viagem do sacerdote. Ao longo do ano, estima-se que mais de 2 milhões de pessoas visitam a cidade pela fé das graças do padrinho. Quando a notícia de morte se espalhou naquela sexta-feira triste, centenas de pessoas correram até sua casa para conferir. Segundo os memorialistas, para evitar qualquer dúvida, o caixão foi colocado na vertical, na janela para que os moradores e romeiros pudessem ver. O relato da época descreve que, pela posição, o corpo se mexeu e alimentou o imaginário dos fiéis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto